Música O subsecretário municipal de meio ambiente, Altamirando Fernandes Moraes, que é baiano, recebeu o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro. A iniciativa foi da vereadora Rosa Fernandes. Basta ler o extenso currículo do engenheiro e professor Altamirando Fernandes Moraes para compreender que estamos diante de um profissional comprometido com a causa pública e envolvido em projetos importantes para o desenvolvimento socioambiental do estado do Rio de Janeiro, em especial nesse momento para a cidade do Rio de Janeiro. Minha alma canta porque finalmente eu sou carioca. Muito obrigado Rosa por isso, você me fez muito feliz. O secretário de meio ambiente, Carlos Alberto Muniz, participou da solenidade. O Altamirando é um exemplo do que é um funcionário público. Não é um batedor de carimbo, como se procura apresentar para a sociedade aquela ideia, como se o funcionário público fosse o homem da rotina, como se o funcionário público fosse o exemplo do burocrata. Quer dizer, na verdade, nós temos um exemplo do que é ser funcionário público, que é a dedicação ao seu trabalho de forma criativa, sabendo fazer amigos, consolidando relações. O vereador Jorginho da SOS homenageou com a entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, curso técnico de turismo do Colégio Estadual Antônio Prado Júnior. Há muitos jovens do Complexo Alemão e essa oportunidade que eles tiveram com esse projeto fez com que muitas pessoas do Complexo Alemão saíssem daquela vida e se tornassem cidadãos brasileiros com seus escritórios montados e passando em concurso. Nosso curso, desde sua fundação, congrega a diversidade religiosa, política e étnica, com alunos vindos de todas as partes do Rio. Assim, aprendem a conviver com a diferença e acabam descobrindo que, por sermos tão diferentes, somos todos iguais. A conselheira tutelar, Cintia Andrade Vicente Ferreira, também recebeu a maior honraria do município. Gostaria também de agradecer a comunidade do Complexo do Alemão, a qual é uma comunidade que mora no meu coração. Cintia Andrade Vicente Martha Cristian Galera Gostaria Gostaria Dig Heritage At Veja Bart